Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meus amores, eu estou vindo aqui nessa loja aqui, ó, o nosso amigão, né? Que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Então, meus amores, eu vou mostrar para vocês os preços dos brinquedos. Vamos ver se está mais em conta nessa loja, porque as outras lojas que eu fiz, não sei não, hein gente? Não achei um preço muito bom não, né? Então vamos ver nessa loja aqui se vai estar bom. Eu tenho certeza que vai estar melhor de os preços. Vamos lá comigo ver. Fico até o final, já deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal, tá bom, meus amores? Um beijo. Vamos embora lá para o vídeo. Gente, aqui é a sessão só de cozinha para as meninadas que gostam de brincar de cozinha. Você gosta de ser cristal? Gosta muito? Tem mais comidinhos. É? Então, gente, eu estou achando os preços muito maneiros aqui, muito legais, muito bom. Vou mostrar para vocês, olha. Geladeira, olha que gracinha de geladeira, gente. R$ 39,99. Olha a diferença de preço para as outras lojas, né? Que eu fiz. Muito em conta. Ah, o amigão é o amigão, né gente? É o nosso amigão mesmo. Tem aqui, ó. Kit cozinha, três peças. Olha, é o fogãozinho com duas panelinhas. R$ 24,99. Precinho maravilhoso. Olha esse daqui, ó. Kit cozinha divertida. R$ 19,99. É esse kitzinho aqui, ó. Muito bonitinho, né, gente? Muito bonitinho mesmo. Tem assim também nesse modelinho, ó. Que vem talherezinho. Ainda vem algumas coisinhas imitando comidinha, né? Olha lá dentro da panelinha um ovinho frito. Mais a panelinha. Mais a... O fogãozinho, gente. Ó, vem duas panelas, talherezinho. Vem um negocinho verde, que eu não sei o que é isso aqui. Um ovo frito lá dentro e um limãozinho. Por R$ 19,99. Sim. Oi, filha. Achei um brinquedo com o meu nome. Com o seu nome? Cadê, filha? Não é seu nome. O teu nome é com K, esse é com C. É, e o doido é. Mas o nome é Cristal. É, Cristal Fashion Geladeira. É a geladeira. Isso aqui vem geladeira. Vem isso aqui, é? Acho que é. R$ 79,99. O que que vem, filha? Vamos ver. Geladeira, ó. Tá aqui. Acho que é isso aqui, ó. Vem a geladeira. A mesinha. A mesinha. Será que vem a boneca? Vem, ó. Cadê a boneca? Vem boneca? Ah, acompanha a boneca, ó. R$ 79,99. Precinho bom, né, Cristal? Olha, tem esse também, ó. Kitzinho. Nova cozinha. Vem o fogão, vem panelinha, vem geladeira. Mais alguns acessóriosinho. R$ 79,99 também, gente. Cozinha assim, ó. R$ 119,90, gente. A cozinha é maiorzinha, ó. Só R$ 119,99. Oh, e R$ 90, né? R$ 119,90. Errei. Tem assim também, ó. Muito bonitinho também. São com acessórios menorezinhos, gente, olha. Bem pequititinho, mas é uma gracinha, ó. Acho que faz musiquinha. Tá mandando apertar aqui, ó. Olha. Abre e fecha o forninho. Tem luz e som. Muito bonitinho também esse brinquedinho aqui, ó. R$ 129,90. Tem assim menorzinha também, ó. A cozinha é menorzinha. R$ 39,99. Olha, Cristal, que gracinha. É uma geladeira de gato. Ainda emite som, hein? Tudo emite som, né, Cristal? É legal que a pessoa vai ficar em gelo. Sai gelo? Quer dizer, imitando, né? Claro que não vai sair gelo. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Ih, é. Aí solta esse trocinho aqui, ó. Deixa a mamãe mostrar, filha. Olha, muito legal, né, Cristal? Ih, tá cheio de brinquedo maneiro aqui no Amigão, hein, gente? E com os precinhos muito bons, hein? Né, Cristal? Hum, vai comprar pra tu. Vamos ver aqui, Cristal, ó. Olha assim, gente. É a geladeira, micro-ondas, pizza, Coca-Cola, várias coisinhas, vários itenzinhos. R$ 79,90, gente. Tem essa cozinha aqui também, ó. R$ 79,90. Ih, gente, tô gostando do Amigão, hein? Amigão é Amigão. Ai, que lindo, Cristal. Eu acho que a Maria tem desse. Maria tem desse? Uhum. Maria gosta também de negócio de cozinha, né? Ela tem uma cozinha linda, né? A Kakeké comprou pra ela. Quanto tá esse kit, Cristal? R$ 39,99. Quanto, Cristal? R$ 39,99. R$ 39,99, né, filha? Sim. Olha. E muito bonitinho, hein? As meninas vão amar, vão ficar doidas. Porque tem meninas que gostam mais de brincar de casinha, né, gente? Brincar de panelinha, essas coisas. E já tem outras meninas que gostam de brincar mais de boneca, né? Eu. A Maria, ela gosta mais de brincar de casinha, né? De fazer comidinha, não é, Cristal? Eu gosto de brincar de boneca. A Cristal já gosta mais de boneca. Olha, gente, tem esse kitzinho também, do unicórnio. Olha que gracinha, gente. Olha o preço, gente. Olha esse preço. R$ 29,99. Muito fofo, não é verdade? Nossa, Cristal, olha o que a Cristal acabou de me mostrar, gente. Cozinha princesa, contém 14 peças. Dá uma olhada nos detalhes das peças. Tudo em dourado, olha, gente. Panela, talheres. É o que, Cristal? Cozinha de luxo. Panela, panela e eu já tô com o de panela na minha cabeça. Um o que? Uma cozinha de luxo, Cristal? Olha o preço, gente, desse brinquedo. R$ 129,99. Mas vem geladeira, tá, gente? Ó, vem geladeira. Vem várias coisinhas aqui. Mais o fogão. 14 peças. R$ 129,90. O Mickey também, ó, gente. Olha. Legalzinho também, ó. Vem vários itenzinhos também, hein? Vocês não vão acreditar o preço que tá, gente. Olha esse preço aqui, ó. R$ 19,99. Isso mesmo, gente. Gente, vamos dar uma olhada nos bebês, olha. Esse bebezinho aqui, fofinho, R$ 39,99. Esse aqui de baixo, ó, faz xixi esse, tá? Mila. O nome desse bebê é Mila. Faz xixi de verdade. R$ 69,90. Esse daqui, ó, R$ 79,90. Mandou apertar, ó. Bem macio, ó. Muito macinha ela. R$ 79,90. Esses aqui, ó, de colecionar, ó. Tem de vaquinha, tem assim, tem assim, ó. Pronto pra dormir. Esses aqui estão R$ 39,99. Mas eu já descebrando. Vem daqui. A carinha. Olha. Olha as que ficam bem ali. Qual é essa, Cristal? Fala. Essa é o quê? Sai água de verdade. Sai água de verdade. Aperte para a água sair. Legal, hein, Cristal. Essa também, né? Pra brincar com água também, ó. Tem de água aqui dentro. Olha a carinha. Muito legal. Quanto tá essa? R$ 49,99. Essa aqui você pode botar água, tá, gente? Pode dar banho de verdade, olha. Aperta para sair água. Mãe. Mãe. Legal essa, hein? Essa fala, hein? Essa é falante, hein? Quanto é essa, Cristal? R$ 39,99. Gente, eu tô achando, assim, muito mais em conta você vir aqui no Amigão. O Amigão tá muito mais barato do que as outras lojas que eu fiz. A propaganda. Fiz o vídeo pra vocês. Bem, assim, disparado. As outras lojas eu achei muito cara. Vocês sabem que eu falo mesmo, né, gente? Então, assim, vem no Amigão, gente. O Amigão tá mais em conta. Os brinquedos. Tá mais a realidade, né? Vem mais a minha realidade, gente. Olha essa daqui, gente, ó. R$ 24,99. Vem a bebezinha, vem o piniquinho. Vem uma mamadeirinha muito bonitinha. Essa daqui vem com bolsinha, né, de feira. É coleção também, pra colecionar. Cada uma vem de um jeito. Essa também, gente. Muito bonitinha essa, ó. Muito bonitinha também. Helena. Isso aqui é pra colecionar também. R$ 39,99. Essa aqui, a gente lembra da... Qual o nome dela? Daquela boneca caríssima, gente. É da... É Baby Alive. Baby Alive, gente. Lembrei. Baby Alive. Não lembra Baby Alive essa? Não lembra, Cristal? Baby Alive. Não lembra essa aqui? R$ 69,90. Essa daqui, gente. Olha essa aqui, fofucha, gente. Essa é pequititinha. Muito bonitinha também. R$ 29,99. Mas essa aqui eu acho muito... Até o material, gente. Até o material é muito bom. Ó, é muito bom. A gente fala assim, ah, é mais barra, mas deve ser inferior, bem inferior. Gente, o material é bom, tá? É muito bonitinha essa boneca. E é só R$ 69,90. Comparando com o preço da Baby Alive, né? Tão um precinho bom. Achei linda essa. Olha aqui, ó. Mais bonequinha. Lembrando a Baby Alive. Olha, Cristal. Eu tenho a Baby Alive. Você tem a Baby Alive assim, né, Cristal? Baby Alive. É. Essa não é Baby Alive, mas assim... É parecidíssima. Olha o preço. R$ 59,90. Muito linda essa. Essa é R$ 24,90, Cristal. Agora vamos mostrar essa coleção aqui que eu tô achando muito maneira. Muito maneira mesmo, ó. Essa aqui, R$ 49,90. Olha só, gente. Que maneira. Poxa, e muito maneiro que estão. Gostou, não? Gostei. Linda, né? Olha essa aqui, que linda. E vem vários acessórios. E vem vários acessórios. Essas aqui, ó. R$ 49,90. Muito maneira. Gente, olha essa aqui. Vem com a geladeira. O papelão vem imitando a geladeira. Gente, muito legal. Adorei essa coleção. Essa aqui. Essa vem com unicórniozinho. Olha que bonitinha é essa, Cristal. Gente, olha só. Muito maneira, cara. E no precinho, assim, muito bom. Kitzinho, gente, ó. Um kitzinho com quatro bonequinhas. Olha que gracinha. Amo os pretinhos. Amo os pretinhos. Olha o preço, gente. R$ 49,99. E sai o quê? A R$ 12,00 cada um? R$ 13,00? Não sei. R$ 14,00? Não. Não sei, gente. Acho que uns R$ 13,00 cada um. R$ 13,00 e alguma coisa que sai cada um. Né? Muito barato. Que lembra aquela sua que você me pede de R$ 400,00, né, Cristal? Só que essa aí não acende, não faz nada, né? Mas lembra aquela. É aquela que faz aquelas luzes todas. Olha o preço. R$ 59,90. Gente, corre pro amigão. Corre pro amigão. O amigão tá bom. O amigão tá bom. Olha essa daqui. Olha essa daqui, gente. Olha o preço. R$ 29,90. Não, 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 não. Tá enganada. Tô enganada, gente. Tá engasguei agora. Tô enganada. Essa aqui é R$ 39,90, que é essas aqui, ó. Né, Cristal? É. Essa aqui. E essa daqui, filha, é de R$ 29,90. R$ 99,00. Né? Eu já tô ficando até nervosa com esses preços. Essa aqui é a mesma marca que essa. É, só que essa aqui... Essa aqui vem mais coisa, né? Vem as coisas... Acho que melhorzinha que essa. Aí essa é um pouquinho mais caro. Essa é de R$ 39,99 e essa é de R$ 29,99. Aí tem vários modelinhos. Cristal. Dinossauro, gente. Eu tô vendo muito dinossauro esse ano, hein? Olha esses aqui, gente. Olha, Cristal. Que bonitinho. R$ 29,99. Olha esse aqui, que fofo também. Ai, tá tocando música. Não sei nem se eu vou poder deixar, gente. Se eu vou ter que botar música por cima ou vou ter que deixar eu falando. Mãe, qual é a música da bolota? Essa. Qual é a bolota? É uma bolotinha, tipo essa aqui. Nessa aqui. Então é essa, Cristal. A bolota é essa. Nessa aqui, não? Essa aqui, ó. A bolota? Do filme? É, a Cristal ama. R$ 79,90. Esses modelinhos aqui. Eu peço das favoritas desse filme. Esses aqui, ó. Que dá bem com ovinho, ó, Cristal. Eu peço das favoritas dessa série. É? R$ 69,90, gente. Esse aqui. Esse daqui tá um preço R$ 49,90. Será que é esse preço? Acho que não. Deve estar errado, né, gente? E tem esses aqui, ó. R$ 49,99. Gente, achei essa boneca feia. É testuda. É testuda. Nossa, não gostei dessa boneca não, hein? Me deu até medo. Essa aqui a gente maquia, a gente faz cabelo, né? Não, ela não gostaria dessa aí, não, hein? As meninas que gostam de brincar de salão de beleza. Olha, gente, o kitzinho. R$ 39,99. Tem esses aqui, ó. Na mochilinha, né? Na bolsinha de plástico. R$ 19,99. Tem assim, ó. R$ 14,99. Vem com espelhinho, né? Tem assim também, gente, olha. Não, esse aqui é o quê, Cristal? Esse aqui é pra colorir o quê? Ah, fazer desenho, né? Esse aqui, né? R$ 19,90. Acho que é pra pintar isso aqui, ó. Acho que é pra pintar. Decorar o seu pingente. Ah, pintar pingente. Acho que é isso. R$ 39,99. Tem aqui em cima também, gente, olha. Pra fazer pulseira, fazer colar. R$ 49,99. Castelo encantado, ó, gente. R$ 39,99. Biju. Fazer bijuteria, ó. Eu queria fazer um desse. Um desse. Ai, filha, pega aí pra mamãe. Mamãe deixa eu cair. Deixa eu cair. Bloquinhos de montar, ó. Bloco de montar, R$ 39,99. Tem esse aqui maiorzinho, R$ 49,99. Tem assim, olha. R$ 29,99. Tem assim, ó, gente. R$ 19,99. Tem assim, carrinho, ó. Que bonitinho. Ainda vem um carrinho pra guardar as pecinhas. Legal. R$ 29,99. Tem assim, baldinho, ó. 50 peças. R$ 39,99. Esse burrinho aqui, pula, pula, upa, upa. Cada hora é um nome, né? Diferente. Várias cores. Vamos ver de menino, gente. Ó. R$ 12,99. Três bonequinhos. Kitzinha assim, policial, ó. R$ 19,99. R$ 19,99. Kitzinho de carrinho, ó. Quatro carrinhos. R$ 14,99. Hora do resgate. R$ 24,99. E aí, Cristal, o que você achou aí, filha? Caminhão, bombeiro. Olha que bonito, gente. R$ 24,99. Esse é quanto, Cristal? Maneiro esse, hein? R$ 79,90, gente. Esse aqui, ó. Aperta, filha. Aí tem vários homens. Legal esse, hein? Lancha. R$ 39,99. Tem esses aqui mais em conta, gente. Olha. R$ 12,99. Muito bonitinho também. Gente, tá achando o preço muito bom do amigão. Olha esse aqui. É o bonequinho, mais o carrinho, mais uma moto. R$ 29,99. Kit bombeiro resgate. Olha que legal. Aqui é o bombeiro. Já vem o negócio, ó. Ah, tá comprado. Tem um machado e um negócio. É. E é o que tá. Vem o que, Cristal? Vem. Machado. Tem um negócio de... Bombeiro. Ah, que tá aqui. Tem um machado de... É... 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 Xintor. É. Muito legal. R$ 39,99. Kit militar. R$ 39,99, gente, ó. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99. Esse aqui vem a luva, né? Escudo, sei lá o que que é isso. E tem esse de R$ 39,99, que vem a espada, o escudo e mais o negócio do rosto. Nem tem menino... Ai, gente. Ai, eu derrubo tudo. Meu Deus. Senhor, que vergonha. Tem meninos que gostam dessas coisas, né? Ó, é esse aqui, ó. Esse tá. Kit Guerreiro Ninja. R$ 49,99. Os dinossauros aqui de novo. Ai, bonito, né? R$ 100,00. Esse daqui, ó. R$ 49,99. Muita coisa maneira, hein? Olha esse aqui. R$ 89,90. Toma, filha, seu arco. Já acabou a sua brincadeira? Olha esse aqui, que lindo. R$ 59,90. Olha esse. Lindo, gente. R$ 69,90. Viu, gente? Pode fazer a coleção dos dinossauros pagando um pouquinho mais em conta, né? Nas outras lojas tava muito cara. Olha esse daqui, ó. R$ 69,90. Aí tem assim também, gente. Ó, mascarazinha com cristal. Adorou. Ó, R$ 29,90. Tem a luvinha, né? Ó, que maneiro. R$ 19,99. E o pezinho, R$ 29,90. Ai, meu Deus do céu. Acá não tem mais o que inventar. Olha, gente. Que maneiro. Muito maneiro. Amor. Aqui. Amor. 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 Pistola lança bola e água Viu? Pode botar água e pode botar bola também Ó, cristal R$ 39,99, gente Essa daqui, ó Vem com mais coisa R$ 59,90 Mas não gosto muito de coisa assim não, gente De arminha não Não curto muito não As crianças até tem que o Tony comprou lá Mas assim, o Samuel tem essas coisas aqui De lançar isso aqui, não gosto Tem hora que eles fazem guerra lá em casa Dá vontade de dar um soco em cada um Correr atrás de todo mundo com peda de pau Falo mesmo, cristal, falo mesmo Vocês ficam lá fazendo guerrinha Nossa, a casa fica uma zona, uma bagunça, uma gritaria Eu fico nervosa, tem que correr atrás dos outros com a vassoura Dá vontade de correr atrás deles com a vassoura R$ 79,90 Esse, ó Eles já ficam com vergonha Eu falo, mãe Ah, gente, dá nervoso mesmo Eles fazem uma bagunça Tem que parar, né Já tem um bom tempo que eles não fazem isso Olha, esse aqui, ó R$ 39,99 Esse Todo estampadinho Boneco robô R$ 29,99 Aí, gente, tá achando o preço muito bom Olha esse aqui, bonito Achei até bonito a estampa, hein, gente Estados Unidos, né Ó R$ 129,90 esse Bonequinho, gente, ó R$ 19,99 Temos esses modelinhos aqui, os guerreiros Boneco guerreiro Deixa eu pegar cinco Tá dando um reflexozinho, ó Tem vários modelinhos Tem aqui embaixo também R$ 19,99 R$ 29,99 Robôzinho R$ 79,90 Temos esse aqui também, ó Bonitinho, ó R$ 59,90 Temos assim também, gente Ó, que vira carrinho, ó R$ 29,99 Tem vários modelinhos Esse aqui já é R$ 39,00 Que ele é maior R$ 39,90 Tem assim, um kitzinho, ó Kitzinho com três unidades R$ 39,90 Rinhos com controle remoto, gente R$ 79,90, ó Tem esses modelinhos aqui Vermelho, azul Tem amarelo também R$ 79,90 Tem assim também do Homem-Aranha R$ 79,90 Tem esses aqui, ó Que é maior Também é controle remoto Esse já tá bem mais caro Tá R$ 200,00 Mas é aqueles carros que os pais gostam mais do que os filhos, né? O papai gosta mais Olha R$ 199,90 E esse aqui também, ó Controle remoto Tá R$ 100,00 E tem dele menorzinho, gente Ó, que tá R$ 49,99 É o mesmo modelo Desse aqui de cima Só que é menorzinho E tá metade do preço também R$ 49,99 O grandão tá R$ 99,90 E o pequenininho R$ 49,99 Tem esse aqui também, ó Da Fiatzinho, né? R$ 39,99 R$ 39,99 Tem esse pequenininho também de polícia, ó R$ 39,99 R$ 39,99 Gente, tem vários preços legais aqui, ó Tô gostando muito dos preços Olha esse aqui, gente Que gracinha Tem com carrinho amarelo Tem com carrinho azul R$ 19,99 Esse aqui de baixo R$ 29,99 R$ 39,99 R$ 39,99 R$ 39,99 R$ 39,99 R$ 39,99 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse também Biciclete é da R$ 269,90 Aro 12 Essa aqui é a do R$ 16,00 Ah, que bonitinha essa Tá R$ 599,90 Tem essa aqui também Ó, mesmo valor R$ 599,90 Qualquer modelinho dessas aqui R$ 599,99 Meus amores Finalizando aqui o vídeo Já saímos da loja Cristal fez uma comprinha, né Cristal Cristal comprou lá uma bolinha pra ela Que ela ficou ficando lá Que ela amou a bola Então, meus amores O que vocês acharam do vídeo? Eu achei, assim Os preços, né Os preços Muito bom, gente O melhor lugar Pra comprar esse ano Está no Amigão Os brinquedos Tão num precinho ótimo Melhor do que As outras lojas Que eu fiz Tá Então, assim Vale muito a pena Aqui eles parceiram Até em 5 vezes Sem juros Dependendo da sua compra Então, vem Bora pra cá Corre pra cá Pra comprar Porque está um preço Muito bom Muito bom mesmo Meus amores Meus amores Espero que vocês tenham Curtido bastante Esse vídeo Tenham gostado Desse preço Eu amei os preços, gente Eu amei mesmo os preços Deixa aquele like Pra mim Tá bom, meus amores? Deixa aquele likezinho Que me ajuda muito Aqui no canal Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo